Olá pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês, comigo está tudo bem. Pessoal, hoje eu vim aqui para mostrar umas plantinhas que eu comprei. Eu não queria mais comprar, mas acabei comprando algumas mudas. Foi minha primeira compra de plantas depois que eu terminei meu tratamento. Como todos vocês sabem, eu desfiz do meu artesanal de plantas e flores até o meu jardim esse ano. Não quero ficar presa, sabe gente? Aprendi muita coisa com essa doença, com esses problemas de saúde que eu tive. Não devemos nos apegar em nada, temos que usar o bom senso e o desapego, né? Quando você se apega muito a uma coisa, você cria ali um murinho, uma muralhinha de pedra e fica ali e você não vive, né? Então, eu não queria mais tantas plantas a mais, mas acabei me dedicando aqui, não resisti, acabei comprando algumas e hoje eu vim mostrar para vocês. Então, esta jiboia que vocês estão vendo, está linda, maravilhosa. Esta daqui foi um presente que eu ganhei da minha filha. Ela levou a maioria das minhas plantas para a casa dela e um dia eu fui lá e ela me devolveu algumas. E esta daqui ela me deu porque aquelas gigantes que eu tinha de várias cores, eu não tenho mais. Então, esta é um presente que eu ganhei. Vou mostrar outro presentinho também aqui, ó. Esta daqui também foi ela que me deu, que é uma andazone, né? Uma monsteira muito linda, ela está muito pequenininha quando ela me deu, porque eu também fiquei sem a minha, a minha também eu dei e ela acabou me dando essa muda pequenininha, mas já está bem grandinha, está linda, né? Plantinha que eu adoro e é muito de fácil cultivo para cultivar dentro de casa, deixa qualquer cantinho assim bem, bem bonitinho. E aqui, eu já até mostrei ela em alguns vídeos que eu fiz da semana passada, eu acho, que é uma Filodendron Glorioso, que eu sempre tive muita vontade de tê-la, mas eu nunca tinha encontrado assim tão fácil e também eu não queria comprar de colecionador, porque os preços estavam lá em cima na época da pandemia, as pessoas estavam ganhando muito dinheiro aí com plantas raras e essa daqui saía muito caro, então acabei, e você ainda não encontrava, né? Então acabei encontrando essa lindeza aqui, que eu queria também, acabei encontrando por acaso, né? Uma planta muito linda e acabei comprando também, não resisti. Então essa é uma Glorioso, que é uma Filodendron Glorioso, que é uma Filodendron. E do grupinho das Alocácea, eu acabei também comprando essa, uma mudinha nova, jovem, muito linda também. Essa é uma Black Velvet, que é uma folha muito bonita, aveludada, olha como é linda. Tem umas que ficam com as folhas bem negras, né? Essa é uma Alocácea. É um grupinho, pra mim, muito chata, porque elas entram em período de dormência, e aí eu acabo guardando as batatinhas, né? E no final, às vezes a gente acaba até jogando fora, como foi no meu caso do ano passado, eu joguei bastante bulbos, né? Das Alocácea, porque eu fiquei doente, não cuidei mais. Então, essa também é a Cabeira de Quiri, uma muda jovem, vamos ver quando ela vai entrar em dormência. Aqui, uma outra Filodendron, que é uma espécie, deixa eu ver aqui o nome dela, é uma Blunditiano. Blunditiano, muito bonita também, ela cresce pendente, pendente ou trepadeira, né? Você vai fazendo o instrutor, ela vai subindo e fica muito alta também. Na verdade, eu gosto de plantinha quando ela tá pequenininha, né, gente? Que não ocupa muito espaço, depois que cresce muito fica difícil, ocupa espaço demais. Então, essa é do grupinho meu que eu gosto muito, que é a Filodendron, uma Filodendron, com essas folhas lindíssima, prateada, olha, muito bonita. Aqui, mais uma Alocácea, uma muda também pequena, muito bonitinha. Também uma muda miúda, é uma Alocácea Silver, Draco. Muito linda também. E esta Filodendron, que eu também já mostrei, ó, é a White Princess. Olha como é linda. Também não é fácil encontrar assim. A gente tá encontrando agora, mas na época da pandemia era só com colecionadores e a gente pagava absurdamente caríssima numa mudinha dessa, agora é bem mais fácil. É, você tem que ir correndo, né, porque não é sempre que tá sobrando lá uma mudinha, duas, não. É, quando chega já sai tudo, todas de uma vez. Essa aqui eu comprei no Garten, muito bonitinha. E pra terminar, eu achei essa... É uma Ripsalis, tá, gente? É muito parecido com a... É, da família da Ripsalis. Mas aí, no Brasil, normalmente fala Flor de Outubro. Essa é uma cor vermelha que eu não tinha. Muito bonitinha. Uma vermelha. Eu não resisti, acabei trazendo. Então, essa é uma Ripsalis, uma mini Ripsalis. Que é uma flor de outubro que, na verdade, floresce agora aqui na primavera-verão. Linda também, né? E aqui, mais aqui, uma Tradescante maravilhosa, com essa cor perfeita dela, ó. Ela tem uma folha bem grossa, né, gente? Muito bonita também. Maravilhosa. Pra você também cultivar dentro de casa. Ela é muito parecida com uma suculenta. Ela tem as folhas bem grossas. Igual uma suculenta. Trandescante a Nanote. Nanote. Muito linda. Maravilhosa essa cor dela. Essa cor. Muito linda. Então, pessoal. Acho que eu já mostrei todas elas. Que eu comprei agora, né? As mudinhas que eu adquiri. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aí pra mim. O seu like. Compartilha. E pra você que não é inscrito. Se inscreva e ativa o sininho. Que é pra você não perder nenhuma notificação, tá bom? Um grande abraço aí pra todos. E até o próximo vídeo. Tchau!